Namastê, chegamos ao nosso terceiro vídeo de explicação de conceitos básicos de outros para uma sessão de atendimento, de consulta, de leitura, de escuta do nosso mapa kármico, nosso mapa astral, nosso mapa energético. No primeiro vídeo a gente falou sobre a ideia do karma, sobre a ideia das propensões que a gente carrega de outras vidas e que tendem a se manifestar na nossa vida presente se a gente não está bem consciente delas. No segundo vídeo a gente falou sobre os grahas como sendo agentes de manifestação dessas sementes que a gente mesmo gerou no passado em determinados períodos com o intuito de fazer com que a gente novamente se identifique, se perceba como manifestação do divino. Então, por mais bem posicionado, mal posicionado sob esse ou aquele aspecto ou critério no seu mapa, cada um dos grahas, que é a única função de fazer com que a gente volte à nossa consciência, ao entendimento de que existe uma força, uma inteligência, um princípio maior que governa o universo, que governa a nossa vida, que governa a existência e que a gente, ao perceber isso, tem mais tranquilidade e mais contentamento e mais realização existencial. Neste vídeo agora, a gente vai falar um pouco sobre o conceito que a gente chama de signos, signos, rachis. São doze conhecidos em português pelos nomes de Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes. Esses doze campos de significação psíquica são aspectos da consciência que, de alguma maneira, permitem que a nossa vida material se estruture, mas também ajudam que as nossas bases da existência humana, de acordo com a cultura védica, se manifestem. Essas quatro bases, ou puros chartas, são chamadas de Dharma, Artha, Kama e Moksha. E em português a gente poderia traduzir isso muito assim, sinteticamente, como Dharma, sendo o sentimento de veracidade, o sentimento de que aquilo é correto, de que aquilo é necessário, de que aquilo é imperativo, de que aquilo é fundamental. Artha, como a sustentação material, aquilo que nos traz o sentimento de de prosperidade e de desenvolvimento material. Kama, como fruição e desfrute da existência material. E Moksha, como a felicidade no nível mais sutil, mais espiritual, mas como paz, como centramento, como contentamento, como realização, enquanto que em cama essa felicidade está mais atrelada a uma vivência sensorial material. Então, no de outros, ao mesmo tempo, a gente olha os signos através dos aspectos que são descritivos de cada um dos doze. Por exemplo, o Ares é diferente do Leão e é diferente do Sagitário. Mas eles compartilham o mesmo princípio dhármico. Isso faz com que eles atuem de uma maneira conexa. O touro, o virgem e o capricórnio, eles são diferentes entre si, mas eles atuam de uma forma conexa em relação ao aspecto de Artha. Gêmeos, Libra e Aquário, em relação a Kama. E Câncer, Escorpião e Peixes, em relação a Moksha. Então, dentro de outros, os signos, eles funcionam de uma forma, os rachas, de uma forma independente, com seus aspectos psíquicos, fisiológicos e anatômicos particulares. São doze aspectos distintos da consciência, mas também atuam de uma maneira em conjunto. Onde o primeiro conjunto é expresso pela ideia do elemento que a gente percebe materialmente como fogo. O segundo grupo como a ideia do elemento que materialmente a gente percebe como terra. O terceiro elemento que materialmente a gente percebe como vento. E o quarto elemento que materialmente a gente percebe como água. Bom, então qual é a ideia de falar sobre os rachas quando a gente está olhando um mapa? Cada um dos astros se sente bem ou mal, se sente excitado ou enfraquecido ou isso ou aquilo, a partir do posicionamento dele em relação a cada um dos astros, a cada um dos signos, desculpa. Então, cada astro, por exemplo, o Sol. O Sol se sente em casa, em Leão. Ele se sente super excitado em Ares. Ele se sente enfraquecido em Libra. Ele se sente confortável em Câncer, que é uma casa amiga para ele, um signo amigo para ele. Então, cada um dos astros tem uma agenda kármica a ser cumprida. E cada um dos signos pode facilitar ou dificultar que essa agenda seja cumprida. Por exemplo, para um carteiro, se ele está em um lugar onde tem um monte de cachorro, nas casas onde ele vai entregar esses cachorros, eles ficam com a boca dele, mas bem próximo aonde o carteiro tem que botar a carta, isso dificulta o trabalho do carteiro. Mas isso não é uma coisa que faz com que o carteiro não consiga trabalhar em absoluto. Então, todos os astros, eu peguei o exemplo do Sol, mas todos os outros sete astros físicos têm essas características, que é ter lugares no zodíaco onde ele se sente mais confortável, menos confortável, na casa dele mesmo, na casa de um amigo, na casa de um inimigo, na casa onde ele se sente super badalado e efusivo, ou numa casa onde ele se sente muito deprê e letárgico, ou num lugar onde ele se sente como sendo um lugar onde ele trabalha melhor o escritório dele, entre aspas, ou o ateliê que seja. E todos os sete astros físicos, o Sol, a Lua, os planetas em si, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. E os pontos de eclipse, Rahu e Keto, eles têm características do como eles se sentem, do como eles vão frutificar o karma deles a partir dos posicionamentos que eles estão em relação aos signos. Sendo que os dois eclipses, o Rahu e o Keto, a cabeça e a calda do dragão, eles vão ter a descrição do humor deles a partir de um conceito que é aonde o regente do signo onde ele está vai estar se sentindo. Então vamos com calma que eu vou explicar isso. Por exemplo, se o Rahu tiver no signo de leão, que é governado pelo Sol, a gente vai ver aonde o Sol está no mapa da pessoa, por exemplo, poderia ser Libra, e o Rahu vai estar se sentindo da mesma forma como o regente do signo onde ele está se sentindo. No caso, em Libra, o Sol tende a estar enfraquecido, tende a estar deprê, e o Rahu vai estar deprê. E o que isso significa? Você não precisa entender isso muito detalhadamente agora, fica tranquilo, é só para você ter uma ideia desse conceito, que cada um dos astros vai ter a descrição do estado de humor dele a partir de cada um desses signos onde ele se encontra. E cada um desses signos onde ele se encontra, ele vai estar gerando mais um tipo de energia, ou de Dharma, ou de Arta, ou de Kama, ou de Moksha. E isso significa da forma como foi descrito anteriormente, mas basicamente integridade, prosperidade material, fruição material e, digamos assim, espiritualidade. E o posicionamento desses astros todos no teu mapa vai fazer com que você penda a tua vida karmicamente para mais ou de um, para um ou mais de um desses aspectos, dos objetivos da existência, vamos colocar dessa forma. Então, até aqui a gente já falou da ideia de Kama, da ideia dos astros, dos grahas, e está fazendo uma introdução ao conceito dos rachas. Um aspecto que é muito importante citar também é que os rachas manifestam bastante aspectos maiores da nossa vida, como se a gente fosse pessoas muito famosas, muito conhecidas. Nem todo mundo vivencia completamente o signo de uma maneira completa, porque o signo funciona muito mais para descrever pessoas que são vistas e são conhecidas por muitas pessoas. E essa forma toda de tantas pessoas olharem para aquele ponto tem que convergir dentro de um mesmo saco, dentro de um mesmo conceito, dentro de um mesmo sinal, dentro de um mesmo signo. Mas, quando a gente for para o próximo vídeo, que a gente for falar da Natchatra, a gente vai falar um pouco sobre o lugar dentro do signo que é mais pessoal, que é mais verdadeiro, em um certo sentido, na vida da pessoa. O signo também expressa muito o que a gente enfrenta objetivamente, enquanto que a Natchatra, que é o que a gente vai falar no próximo vídeo, expressa bastante o que a gente vivencia subjetivamente, psiquicamente. E isso vai fazendo com que as análises e as descrições de cada uma das perguntas que são colocadas em uma sessão de outros possam ser vistas de muitas maneiras diferentes, complementares, dependendo do como a pergunta é colocada e qual é a finalidade que está sendo pretendida. Por exemplo, se é uma pergunta mais relacionada à carreira profissional, a relação interpessoal, como é que se sente em relação intrapessoal com alguns tipos de padrões de pensamento e comportamento. Então, dependendo de como essas perguntas forem colocadas, se elas forem mais no mundo objetivo ou mais no mundo subjetivo, alguns aspectos do mapa vão ser reforçados ou não tão considerados. Então, até aqui a gente já falou de Karma um pouco, já falou de Grahas um pouco, estamos falando um pouco de Rashes e agora vamos falar um pouco de Natchatras. No seu mapa, quando a gente estiver fazendo uma sessão, vai aparecer os nomes em inglês de cada um dos astros. Por exemplo, Lua vai aparecer como M.O., de Moon, etc. Se você não souber inglês, não tem problema que isso a gente vai traduzir. Mas os signos vão aparecer, via de regra, como números em arábicos, esses números que a gente conta do 1 ao 9 e não aqueles números romanos. Então, no nosso mapa, esses números em arábico vão representar os Rashes e os números em romanos vão apresentar outras coisas que a gente vai ver mais para frente, que são as bavas, são as casas. Mas, por enquanto, é só para ir desempacotando essa informação aos poucos, ok? Se você tiver interesse em fazer alguma sessão de aconselhamento, de consulta, de escuta do mapa, fica tranquilo, é só me mandar um e-mail. E te sugiro assistir os vídeos que vêm antes e depois, porque essa série é uma série básica para você poder chegar a uma sessão de outros com alguns conceitos mais esclarecidos. É certo? Bom, grato pela atenção, vamos para o quarto vídeo. Namastê. Tchau.